E aí, galerinha! Beleza? Beleza, chefa? Beleza! Vou filmar! A chefa, que bonita! O vento tá quase me levando! Chef, olha que vento forte! Olha quem tá aqui! Agora tá saradinho, né? Mas tava perrenguinho! E esse aqui é o chefinho que você tá comendo, cara? Eu tô comendo ovo de Páscoa! Ovo de Páscoa! E a gente também vai comer, mas não vai ser chocolate, chefa! Não, né? Rapaziada, olha o que a gente vai preparar hoje aqui na beira dessa lagoa! E que lagoa linda, chefa! Filma essa lagoa! Maravilhosa, não é? Só existe uma coisa mais linda que essa lagoa aqui, é você! Você! Rapaziada, olha isso aqui! Quem já viu aí? Sabe o que é isso aqui? Muita gente, com certeza, a maioria sabe o que é! Isso é lula, rapaziada! Essa é uma lula boa! Tem lula que é ruim! Essa é boa, entendeu? Chefa, olha que top, cara! Ela tá inteira, não tá limpa ainda, até dá uns tentáculos, tá vendo, chefa? Tem peso, óio, ainda! Tem tudo, tá perfeito ainda! E eu vou limpar rapidão aqui, vou mostrar pra vocês como que eu limpo, tá? Não sei se é o jeito certo, mas é o jeito que eu acho que dá! É o jeito que vai tá limpo! É o jeito que vai tá limpo! Ó, primeiro de tudo, vou arrancar essa boqueta dela, ó! Tá vendo? Tem uma coluna? Lá essa boqueta dela? Não, ou não sei! Sei lá se é uma boqueta! Aí aqui, chefa, tem uma coisa muito, muito, muito interessante! Muita gente nunca viu! Isso você nunca viu! Dentro dela tem vidro, chefa! Como assim, vidro? Vidro! Ué, o que que é isso? Não é vidro! Na verdade, isso aqui é a coluna dela, entendeu? É tipo uma fibra Tipo um osso É tipo uma fibra de vidro Mas não é vidro rapaziada Todas as lulas tem Existem pessoas que fazem chá com isso aqui Dizem que é muito bom tua chefa Não sei como funciona Mas não parece um vidro? Parece Aí aqui ó Vou tirar a tripica dela Tudo branquinho Essas tripas não comem? Eu não como Na verdade Essa parte da cabeça Muita gente nem come né chefa? Nem come A galera come mais essa parte aqui ó Vou fazer aqui Conforme o cara lá me ensinou chefa Ó De um lado e de outro É molinho né? Tudo molinho Ó Tá vendo? Olha o corinho dela como sai Tá vendo? O corinho ela sai muito fácil Qual o peixe né? Ninguém come cabeça né? Quer dizer Olha lá Olha o coro dela Olha que legal Olha aí Olha aí chefa Nossa Vou mandar aqui um cortinho aqui ó Bem sutil ó Essa é a parte que interessa pra nós Aqueles anelzinhos de lula Sabe aqueles anelzinhos de lula? É feito com isso aqui Não Eu achei que você ia cortar em anelzinho Em anelzinho não A gente vai servir em filezinho chefe Ó Tá vendo? Aí vou tirar esse excesso Igual os americanos fazem chefe Vou cortar tirinha assim chefe Ó Vou cortar tirinha Não chefe Tem que ser tirada É É Mas ele não diminui? Diminui não É É pra quem corta a primeira vez Eu acho que tá lindo Né? E agora a gente vai limpar Todas essas aqui Certo? E aí a gente vai botar pronta Olha Que Puxa pro senhor o cheiro O cheiro é isso Cara Tá fresco ou não tá? Fresco demais Nossa Tem cheiro de água Rapaziada Pra vocês terem ideia Aí ó Fica todos Todos os Filetinhos assim Você tá maluco Olha isso aí chefe Olha isso aí Meus amigos Olha o ar Rapaziada Meu amigo Agora ó Vamos secar os filetzinhos Olha isso aqui É Meus amigos Na beira da lagoa É isso que vocês gostam né? Aqui Pega aqui chefe Olha que coisa linda Olha os filézinhos Como vem cara Olha isso Tá maluco Tem que secar Quem nunca comeu Que tiver oportunidade De comer É secar Pra você temperar certinho Estralar a frigideira Sabe? Tem vários princípios Que pra secar Então Se você nunca comeu Tiver oportunidade De coma Porque lula e polvo Pra mim Do mar Assim É uma das coisas Assim Mais top que tem Tem Muitos peixes Que eu gosto De frutos do mar Que eu mais gosto É polvo Esse é igual É igual É igual Aí ó Esse aí eu acho Que eu nunca comi Bom Se eu comi Eu não me recordo Olha lá Só enxugar o bichinho Ó É Eu nunca vi esse tempero Eu vou elaborar Eu vou Fingir que eu tô sabendo O que eu tô fazendo Você tá me entendendo? O limão Lógico O limão tem que vir O limão vai em tudo Vai temperar do nosso gosto É Vamos temperar do nosso jeito Fim Ah vai ficar bom Aí eu não faço nem ideia Aí ó Limãozinho vem Ó Esse saletinho Ó Olha isso aí Meus amigos Olha Isso aqui na verdade Não parece nem tempero É uma carne tão suave Tão boa Lemon pepper Joga no vento Joga no vento E deixa a natureza agir Minha nossa senhora Cara Olha isso Abastecendo ali A panelota Que vai ser ela hoje Nem precisa de muita água Tá bom Botar um alquinho Né chefe Tem habilidade de acender Chefe Vamos ver Vamos ver Vamos lá Forte Pegou 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 Tá falando que pegou Agora deixa o pai Trabalhar no tempero Chefe Sabe o que é isso aqui Chefe Essa manteiga Rapaziada Olha que coisa mais linda Olha isso Olha isso Chefe Olha como ela vai Chefe Olha Escorregandinha Igual o sabonete No banheiro masculino Chefe Olha Que que é isso Meus amigos A manteiguinha Tá aí Tá na hora Pertinho Chefe Olha isso Nossa Embruiu Olha como ela Pururuca Olha isso Você tá maluco Meus amigos Olha isso Olha o cheiro Dessa manteiga Bicho Olha o cheiro Desse tempero Olha É mesmo Nossa Mas tá sentindo O cheiro de manteiga Parece que ela Tem um cheiro Leitoso Sabe É bom É o norte Mais Aí vai de pouco Em pouco Entendeu Nossa senhora Olha o cheiro Que tá na minha mão Meu Deus do céu É o que tá na minha mão Eita que já tá explodindo Já começou a explodir Olha Parece pururuquim de porco Parece mesmo Olha isso Meu amigo Brinca Enquanto essa aqui coisa A gente já coloca mais É hora É muito leve Será que vale Um limãozinho A gente vai descobrir Agora Olha Olha Vem comer isso aqui Pelo amor de Deus Já vai lá Já vou jogar Com certeza Molinho Molinho Você achou que ia ficar borracha? Aham Não Molinho Molinho Nossa senhora E crocante Por favor Para a lateral Agora Você quer mais crocante Eu quero uma surpresa Mostra isso aí Uma farofinha É Isso aí é uma farofa de pimenta Temperadinha É De pimenta Com alho e cebola Ah Então deve ser muito bom Você vai experimentar agora E vai falar pra nós Eu adoro uma farofa Olha Olha Será que é bom? Ah é ótimo chefe Nossa Ficou bom? Jesus amado Nossa Muito bom Agora vou jogar o limãozinho O limão chefe Farofa e limão Meu amigo Deixa eu experimentar com essa farofa Olha Crocante fica Não deu um tchá Fica igual carne Meu Deus do céu A comida brasileira é maravilhosa Queria que você estivesse aqui Ó Pra provar Muito bom Hum Nossa senhora Molinho Olha A farofinha Nessa Nessa comida Cara Olha isso Manda ver chefe Eita Meu Deus Molinho Molinho demais Cara Não ficou borrachudo Não ficou borrachudo Olha isso Tá maluco Top Isso aqui Meus amigos Só tem aqui Olha isso Chefe Top É leve É leve né amor É muito leve É muito leve Eu fico doido Quando eu vejo comida boa Assim Veio Hum 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 Você come Dá vontade de comer Amor Essa manteiga Deus deu a ideia Pro criador dela Bom senhor Alguém um dia vai comer lula Faz uma manteiga assim Ou assim Porque pra casar desse jeito Não tem os justificativos Não foi a mão de Deus Chefe Nossa senhora Ele ficou no tempero Certo né Hum 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 É muito crocante Essa farofinha né Hum Muito boa Ó E ainda tem outra Outra mandada aqui ainda Ó Ó o vento Ó o vento Olha o vento Olha o vento Chefe Olha Essa tá mais douradinha ainda Chefe Nossa Deixa eu comer uma douradinha dessa Hum 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 Melhor ainda Hum Nossa senhora O que que é isso Meu Deus do céu O que que é isso Quer filho Não Experimenta Não quer Só um pedacinho Ele tá olhando Vem comer cara Aproveita Ele não come chefe Ele não come Essas coisas só não é mesmo Que é doido Chefe Pega um Desse Desse douradinho Douradinho é Desse douradinho Esse aqui ó Esse aí Tá quente né amor A chefe tem muita habilidade No rachinho hein chefe Ó Não tem não Aqui chefe ó Pega aqui ó Ai 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 Faz isso não chefe Não faz isso não chefe Ai meu Deus Não faz isso não Nossa senhora Nossa amor muito bom É bom demais né Nossa amor muito bom Então galerinha Finalizando mais um videozinho Gostou chefe Gostei Eu louco Foi bom né O videozinho Tá até comendo Olha lá Vendo o beijo ainda Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Um forte abraço pra todos vocês Fique na paz e lembre Se achar foi Vai pego valeu Nossa sempre moleque Valeu Então você é o lindo lindo Eeeeeee Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri